Eu desafio você que tá assistindo o vídeo a comentar festa junina de olhos fechados. Se você conseguir fazer isso, você vai tá ganhando um gift card pra você tá conseguindo comprar muitos e são books grátis. E pra você ter mais chances de concorrer, é só você deixar o seu like nesse vídeo e já se inscrever aqui embaixo no canal. Oi é Carol Náticos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal, hein, lógico Carol. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês duas formas de conseguir Robux de graça aqui no Roblox. Gente, são formas que tão funcionando, né, atualizadas aqui em 2024 e são reais, gente. E são seguras e fáceis, muito simples de fazer. Então, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos que querem aprender a ganhar Robux grátis e assiste até o final. Não se esquece de se inscrever e deixar o like, então bora lá começar. Então, aqui estão os dois apps que a gente vai tá usando, gente. O primeiro é o Mine Blocks, que ele é só pra ganhar Robux grátis. E o segundo é o Calli, que dentro dele tem duas formas de ganhar Robux grátis. Que é uma você ganhando os Robux e a outra é você ganhando um gift card. Inclusive, eu vou mostrar primeiro esse aqui e depois eu mostro esse aqui, tá bom? Mas os dois são ótimos. Então, né, primeiro vocês vão tá baixando, gente, o Kawaii, mostrando novamente o nome é K-W-A-I, tá bom, gente? Esse laranjinha. E assim que vocês instalaram, vocês vão abrir, daí vocês vão clicar aqui embaixo, ó, nesse bonequinho perfil. E daí cria sua conta, tá bom, gente? Faça o login, cria sua conta bem rapidinho. Tem as instruções todas que eles dão pra vocês de como criar conta. E em seguida, a gente tem que aparecer na talinha de vocês esse circulozinho escrito Kawaii Bonus, tá? Que eu circulei ali, daí você vai tá clicando aqui em cima dele. E bom, amores, como vocês podem ver, eu estou com esse saldo aqui que eu posso tá convertendo por um gift card. E daí, né, gente, com o gift card, todo mundo sabe que a gente consegue daí os Robux grátis, né? Então, gente, pra você ganhar esse saldo aqui, ó, em gift card, você só precisa tá usando esse código aqui, que é 719-363-161, tá, gente? Esse código. Só que daí, lembra que eu falei que tem duas formas, ganhando gift card e ganhando os Robux? Então, daí tem outro código, que é o código que não dá gift card, mas dá Robux grátis, 10.500 Robux grátis. Que é 649-710-515, tá bom? Então, uma dica que eu vou dar pra vocês. Crie duas contas, e daí em uma conta você põe o código, e na outra conta você põe o outro. Daí você ganha o gift card e os Robux grátis. Ou você vê qual você mais prefere, se você prefere o gift card pra você trocar por Robux, ou se você já prefere os Robux grátis, tá bom, gente? Você pode fazer em dois celulares diferentes, né? Daí, cada celular você cria uma conta. Pode fazer no celular de algum amigo seu, de algum familiar seu. Ou se você tem um celular e um tablet, você faz um código no celular e outro no tablet. E lembrando que só funciona pra pôr o código em contas novas, tá, gente? E é só você clicar em Call of Bônus, e em algum lugar aqui da telinha vai aparecer pra você pôr o código. Não vai ter como eu informar pra vocês onde que é, por quê. Tem que ser conta nova que você cria na hora, e a minha conta já tem há mais de 3 anos. Então, há 3 anos atrás, no primeiro dia que eu instalei, eu pus um código, né? Agora não tem mais como, então a gente cria a conta e já põe o código, tá bom? Mas enfim, agora bora pro aplicativo Mineblocks, que esse aqui é especificamente de Robux, tá, gente? Só pesquisar Mineblocks, só que nem tá escrito aqui, Mineblocks. Daí, assim que você entrar, você também tem que criar uma conta. Daí é só você clicar aqui em Entre com o Google no botão azul, e você vai escolher uma conta do Google que tem aí logado no seu celular. Bom, meus amores, então, assim que você entrar, gente, eles vão estar pedindo, né, pra você colocar, inserir um código de convite. E é opcional, não é obrigatório, só que, se você não pôr, você não vai ganhar nada, mas se você pôr um código, você vai ganhar 350 pontos, gente, que já é bastante coisa. Então, eu indico muito vocês porem um código, não pulem essa etapa. E o código, gente, é esse aqui, ó, 659FF5. Não pode errar, tem que pôr esse aqui direitinho, e depois é só clicar em Enviar o Código. Mas, enfim, né, gente, fica a escolha de vocês, se vocês querem ou não ganhar, né, gente, pontos, né, começar ganhando pontos. E, gente, aqui você precisa juntar pontos pra trocar pelos robux. Gente, eu, por exemplo, tenho aqui, né, como vocês podem ver, 24.980 pontos que eu juntei. E, gente, é só você vir aqui em troca, e daí aparece aqui, né, gente, a parte de retirar os robux. Então, ó, você pode retirar qualquer um desses valores aqui. Isso aqui tem que juntar os pontos, né, pra daí ficar disponível pra retirar. Então, um robux, você tem que juntar 600 pontos. Então, pensa, se você pôr o código, você ganha 350, daí você faz mais uma ofertinha e já consegue um robux. Eu me indico retirar um robux pra você testar, né, pra ver se chega direitinho os robux na sua conta. Daí faz isso só na primeira vez, daí na segunda vez, em diante, já retira no mínimo 10 robux. Daí 10 robux é 1.000 pontos que tem que juntar, 20 robux tem que juntar 2.000 pontos, 50 robux 5.000 pontos e 100 robux 9.000 pontos. Daí quando essa bolinha tá verde, quer dizer que você juntou a quantidade necessária de pontos pra retirar o robux. Mas quando você ainda não juntar, vai ficar cinza. Então, como eu tenho 24.000 e 100 robux é 9.000 pontos, eu posso retirar 100 robux ou as outras quantias, porque a bolinha tá verde. E, ó, bem legal também é que aqui em cima, ó, tá vendo esses 1 robux, é, cadê 10 robux? São as pessoas que retiraram o robux, tá, gente? Então a maioria testa 1 robux pra retirar, provavelmente porque é a primeira vez deles, eles querem ver se chega direitinho mesmo. Pra fazer ofertas, é só você vir aqui embaixo e ganhar. E eu indico a Fiber, gente. Inclusive, a própria aplicativa indica também, tá como recomendado, tem uma estrelinha ali. A Fiber é uma plataforma muito boa, né, de você fazer tarefas. Gente, relevem que eu tô resfriada, tá bom? Mas, enfim. Então, aqui nesses botões vermelhos fica a quantidade de pontos que cada oferta dá. Eu indico vocês fazerem ofertas fáceis, por exemplo, essa Fashion Battle, não sei como que eu pronuncia, gente. Mas, basicamente, você tem que jogar e alcançar, né, chegar no level 50. E você tem até 60 dias pra concluir. 60 dias são 2 meses, né, já que cada mês tem 30 dias. Então é bastante tempo. Mas, lembrando que se tiver escrito apenas pra novos usuários, quer dizer que se você já baixou esse aplicativo no seu celular, mesmo que você já tenha desinstalado, o que tem sido há muito tempo, e você fizer, né, chegar no level 50, você não vai ganhar os pontos. Tem esse aplicativo que você nunca instalou nesse celular que você tá, tá bom, gente? É só pra novos usuários mesmo. Daí, ganha 391 pontos, né? Então, se você gostar dessa oferta, né, daí é só você clicar em ganho, ali embaixo. Daí você vai ser direcionado pra loja de aplicativos, daí você instala o aplicativo e começa a fazer a tarefa, né? Ou tem quiz também, né, que daí você tem que ir pro site, fazer o quiz e afim, gente. Então é assim que faz oferta, você tem que ler direitinho, que cada oferta pede, e você vê qual você acha fácil, que você vai ver que você vai conseguir fazer fácil, entendeu? Agora, eu vou tá retirando Robux, vou retirar sem Robux, tá? Gente, então, você tem que tá no grupo deles há no mínimo 14 dias, que é 2 semanas, pra depois disso você retirar Robux, tá? Ai, Carol, como assim? Não entendi. Gente, aqui, ó, nesse vídeo do canal, que tem 10 minutos, foi especificamente mostrando o Mineblocks, tá, gente? E lá eu mostrei direitinho pra vocês como que faz pra retirar Robux, como que faz pra entrar no grupo. Gente, tá detalhado, mostrando só o Mineblocks. Então, um vídeo de 10 minutos só mostrando, então se você tiver dúvidas, vai nesse vídeo. E também, vejam os outros vídeos do canal, que tem muito vídeo de como jogar Robux grátis, com várias formas diferentes, vários aplicativos, vários sites, então confiram lá. Então, vou tá só retirando aqui os Robux, vou retirar mais sem Robux, ó, já é 200 Robux. Agora, eu já não posso mais retirar Robux, sem Robux, eu posso retirar agora 50, por quê? 9 com 9, 18, daí 18 mil, e eu tenho 24 mil, então eu tenho mais 6 mil pontos pra retirar. Vai dar pra retirar mais 60 Robux. Então, vamos retirar mais 50. Agora não dá pra retirar nem 50, nem 20, e agora mais 10. E pronto, 260 Robux, gente. Então, chega a notificação, tá, aqui em cima, tem mais notificações, quando eles enviam os Robux na conta, eu vou esperar. E olha, gente, lembrando que eu sempre gasto Robux, por isso que, né, eu não consigo juntar tanto Robux assim, quanto eu queria. Eu queria juntar uns 100 mil Robux, gente. Mas é que eu sempre tô comprando novos itens, eu compro itens meio caros, daí eu gasto muito Robux de uma vez. Mas, no momento, eu tô com 37.587 Robux. Tô mostrando pra vocês verem o antes e depois do depois. Lembrando que eu nunca comprei Robux na minha vida. Ó, gente, chegou, ó. Ah, não, não chegou, não. É só uma mensagem, eles estão perguntando se eu quero 15 pontos. Eu quero. Oi, você quer 15 pontos? Ok. Pronto, eles me deram do nada. Obrigada. E, caromáticos, me sigam lá no Roblox pra vocês poderem jogar comigo. Tá bom? E ter minha amizade no Roblox. O meu perfil é aberto pros seguidores. Então, só quem me segue consegue jogar comigo. Meu nome no Roblox é Princess Carol UFC. E o link do meu perfil no Roblox pra vocês seguirem tá na descrição do vídeo. Então, vamos lá seguir. E muitíssimo obrigada pelos 74.200 seguidores. E também, muito obrigada de coração pelos 277.000 inscritos. A gente tá muito partindo da nossa meta, que é 300.000 inscritos. Vocês são demais. Então, se inscreve, compartilha com seus amigos pra eles se inscreverem no canal. Pra gente chegar rapidinho da nossa meta de 300.000 inscritos. Acabou de chegar aqui a notificação, ó. Medi 28. Que eles enviaram 260 Robux. Então, bora ver, gente. Ó, atualizou. Tô com 37.847. Chegou, gente. Comprovando aqui no vídeo que realmente funciona, tá bom, gente? E aqui no canal só tem metros que realmente funcionam. Claro que alguns demandam você ter mais paciência, né, gente? E outros são mais rápidos. Mas, enfim. Todos funcionam de verdade, gente. Chegou os Robux, tá? E é isso. Muito obrigada por assistir até o final. Vão lá testar os métodos. Beijinhos de luz. E até o próximo vídeo. Bye, Carol Nath. Que eu amo vocês.